991 11 14 43 991 11 14 43 Pegue o seu celular, escreva sua mensagem que eu vou ler aqui rapidinho Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui pra dona Paola do bairro Vila Mariana Encontrei hoje dentro de um supermercado na região ali do bairro Altinópolis Dona Paola do bairro Vila Mariana, sempre assiste o Balanço Geral E também, não esqueci não hein, José Geraldo, alô Zé Geraldo E também o Mikeias do bairro Altinópolis Zé Geraldo e o Mikeias do bairro Altinópolis Daqui a pouco eu mando mais abraços Agora mensagens aqui no telão comigo Boa tarde, Saulo Balanço Geral está muito bem representado por você Que também é um excelente apresentador Quem disse é Fernanda Ornelas, Ananda Ornelas de Teoflotone Obrigado, Fernanda, pelo carinho da audiência Obrigado pelo seu carinho Deus abençoe você e Teoflotone E todo o povo de Teoflotone Olha só, Teoflotone está assistindo o Balanço Geral pelo Facebook, viu? Pelo Facebook da TV Leste Por enquanto, por causa da chuva, está sem o sinal da área de cobertura da TV Leste Mas no Facebook, a cidade de Teoflotone e região estão assistindo o Balanço Geral pelo Facebook Obrigado, Fernanda Outra mensagem Oi, Saulo, boa tarde Que Deus abençoe você e sua equipe Sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus Gostaria de parabenizar meu filho Alex Lopes dos Santos Que mora nos Estados Unidos Meus parabéns, que Deus te abençoe grandemente Beijos, te amo muito Saulo, estou sempre ligada no Balanço Geral Vocês são nota mil É a Dona Maria de Fátima Obrigado, Dona Maria de Fátima Pela mensagem Ela que escreveu para o filho dela, o Alex Lopes Que está nos Estados Unidos Será que ele está assistindo o Balanço Geral pelo facebook.com Barra TV Leste Um abraço, Alex Um abraço, Dona Maria de Fátima Do bairro Mãe de Deus Aqui em Governador Voladares Próxima mensagem Boa tarde, Saulo Manda um abraço para o William Alves Do bairro Ipaba do Paraíso Alô Quem escreveu foi o Werner Alô, William Alves Do bairro Ipaba do Paraíso Um abraço para você, viu Um alô para você Quem pediu foi o seu amigo Werner Ou Werner Werver, né Werver Ou Werver Desculpa se eu falei a pronúncia errada, viu, querido Obrigado pela audiência Aqui no Balanço Geral Próxima mensagem Boa tarde, Saulo E equipe Aqui é a Edirlene Valentim Do bairro Altinópolis Estou aqui cuidando da minha mãe Jacira Valentim Que é a camada E não perco um programa do Balanço Geral Deus continue abençoando você E a sua equipe Que bom que o Nico tirou férias aí Tirou férias aí Assim ele pode cuidar da coluna E voltar a mil para fazer as dancinhas da sexta Abraço para todos aí Obrigado, dona Edirlene O Nico Medes volta dia 31 de agosto Semana que vem Sem ser essa quinta-feira agora Semana que vem Obrigado, querida, pela mensagem